Fala, Curitibanos! Bem-vindo a mais um episódio aqui do Curitiba Podcast. Eu sou o Daniel e hoje vai bater um papo comigo pela segunda vez a Ariadne... Zipin! Acertei o nome dela pela segunda vez. Ela tá vindo a segunda vez aqui porque, claro, eu fiz uma cagadinha. Eu tive um probleminha técnico aqui do áudio, duplicou aqui. A gente não sabe nem o que aconteceu, então ela gentilmente voltou aqui pra gravar. Eu dei sorte que ela é vizinha aqui, meio vizinha, né? Meio vizinha, já vai explicar porquê. A gente teve um papo muito legal na primeira gravação, mas esse papo ainda vai ser mais legal. Você vai descobrir tudo sobre a tal da ayahuasca, o chá de ayahuasca. E vamos desmistificar todos os mistérios. Eu já sei, porque a gente já conversou, né, Ariadne? Já conversou, então eu já sei. Mas eu vou fazer as perguntas de novo pra você aí entender e tirar essas dúvidas aí. E qualquer mais dúvidas aqui na descrição, não se esquece ainda de se inscrever no canal que dá aquela forcinha pra nós, tá bom? Obrigado, Ari, de novo, voltando aqui. Ah, é um prazer. Adorei. Você adorou? Você gostou da primeira vez? Se eu tivesse maltratado ela, ela não voltava. É verdade. É bem que eu tratei bem, que deu um cagado e não só descobre depois. Ari, brigadão. Então, vamos lá voltar, né, agora aquelas perguntas. Deixa eu botar a data certa enquanto eu faço as primeiras perguntas. Vamos lá. Como começou a tua história com a... Que eu achei a parte mais legal do nosso papo, a tua história com a ayahuasca. Que eu acho que a gente pode refalar sobre isso. Que dia é hoje que a gente tá gravando? 26. 26. Vai lá. Então, a ayahuasca na minha vida, ela aconteceu de uma forma mágica. Porque eu tinha tido um AVC um ano antes e eu tava tomando 23 remédios. Mas você ficou debilitada, você tinha me falado. Fiquei, aham. Fiquei com hemiplegia. Então, quando eu comecei a melhorar, comecei a fazer yoga, meditação, eu gaguejava muito, dificuldade pra andar e uma depressão enorme. Eu fui numa loja, nem conhecia direito a vendedora, que hoje é minha amigona. Colô de roupa? De decoração, assim. A gente tava numa reforma em casa. Ah, ok. E aí eu contei pra ela dos remédios e por que eu tava gaguejando, né? E ela me falou, olha, eu tenho um chá maravilhoso que ajuda muito, principalmente na depressão. Você quer ir conhecer? Eu falei, ah, eu vou. Ela falou, ó, então você tem que ir de saia, né? Leva colchonete, travesseiro, cobertor. E você não perguntou nada? Não. O nome do chá, nada? Nada. Eu passo pra te pegar. Talvez ela tenha falado, mas o ayahuasca, o ayahuasca, aquele nome. Você não passou o batido. Nem vou atrás. Mas se é alguma coisa que vai me fazer bem, ela me falou, é natural, não é droga. Vamos tomar, eu passo sábado pra te buscar. Eu falei, então vamos. E fui. Me preparei. Quando ela foi me buscar, foi muito engraçado. Porque tinha mais três pessoas no carro vestidas, tipo, vindo de estoque a pé. Saião. Tudo à vontade. Meia com chinelo, sabe? Assim, totalmente à vontade. E aí, eu entrei nessa e fui. Quando eu tava na fila, assim, pra tomar o tal chá. Era uma chácara e a gente colocou os colchonetes no meio do lado. Você não era nada riponga, porque você era super executiva. Só relembrando, que eu já sei. Você era super executiva, empreendedora. Você era outra pegada. Você não era hippie. Eu tinha três empresas. Eu dava aula na faculdade de manhã e à noite. Você era, tipo, mulher empresária. Nada muito longe desse mundo hipster. Longe. Eu tinha o meu lado espiritual desde criança, mas eu tinha deixado de lado nessa época. Eu tava totalmente na corrida de ratos, assim. Totalmente empresarial. E eu já vou contar que esse é um dos motivos que me levou, né? Ao AVC. Isso. E aí, quando eu fui tomar o chá, eu tava na fila. E uma pessoa falou, você tá preparada pra melhor experiência da tua vida? E eu ego, assim, eu falo assim, qual a melhor experiência? Eu já viajei, já fiz um monte de coisa, só mais um negócio, né? Mas tá bom, tomei o chá. E eu tive uma experiência maravilhosa. É, a experiência... Eu fui pra dentro de mim. É, eu fui pra minha infância, fui pra barriga da minha mãe. Eu me senti acolhida ali. E eu comecei ali, dentro do trabalho, a perceber o quanto eu tinha me transformado numa pessoa chata. Chata, terrível, assim. Porque eu dava aula, então eu tinha que preparar aula, cuidar de aluno, preparar prova, avaliar. Daí meus vendedores, na minha empresa, cobrar meta. Então, era dinheiro, era valor, era técnico, era... Eu sou formada em marketing. Então, a gente criava estratégias pra fazer a pessoa consumir. E ali, me deu um choque de realidade. Falei, peraí, eu tô fazendo mal pras pessoas, fazendo com que elas consumam um negócio que não precisa. Então, imagina eu formada em marketing, sempre trabalhando nessa parte, entrei num choque comigo. E percebi o quanto eu fiz mal pra mim. Porque eu sempre fui uma pessoa alegre, divertida, brincalhona. E eu tinha me transformado num quadradinho da sociedade. E aquilo me levou ao AVC. E eu te digo hoje que o AVC foi o melhor presente que eu tive. Inclusive, é porque eu conheci a Ayahuasca, por meio dele. Aí, Mico, voltando. Você tava na fila lá com o pessoal de saia. Você fala, onde é que eu... Por que que eu vim parar aqui? Porque eu imagino a tua cabeça meio empresária, assim, que é mais ou menos a minha. Mas hoje eu levo muito mais tranquilo. Eu já fui muito doido, mas foi um processo muito também de... Eu saquei. Se eu não baixasse a bola, eu ia pra um AVC, pra um infarte. Eu falei, não, vou ter que baixar a bola. Hoje, toco legal. Mas eu fico imaginando a minha cabeça, e eu não conhecendo. Eu chego num lugar, assim, vejo uma galera muito hipster, assim. Eu falo, meu, o que que eu tô fazendo aqui? Eu ia ter muito... Eu ia me assustar. Eu falo, ah, vou cair numa fria. Pra mim, eu acho que eu não cheguei a pensar numa fria. Mas eu comecei a achar que eu tava fora da realidade. Eu tava em Udstock, o pessoal chegando a pé. Eu não sabia exatamente o que eu tava fazendo. Porque eu não sabia nem o que eu ia fazer. Eu só sabia que eu ia tomar um chá. E o legal, e é uma coisa que eu indico pros outros, é não pesquise a experiência. Porque cada um tem uma experiência. Pesquise o local. Mas a experiência, não. Então, mas foi assustador no sentido que era um banheiro seco. Aqueles não tinham a porta. Era uma cortininha. Você jogava areia depois. Então, era um soque de realidade. Aí eu já ia embora. Aí eu já ia embora. Então, é um soque de realidade. Mas depois que eu tomei o chá, que eu entrei em mim, aquilo desapareceu. Todos aqueles paradigmas que eu tinha, preconceito. Ele desapareceu. Foi muito suave, muito lindo, muito amor. Muita gratidão por ter um banheiro seco. É engraçado, porque coisas que a gente não valoriza no dia a dia, ali eu comecei a valorizar. E eu comecei a me conectar com a natureza. Perceber a árvore de uma forma diferente. A terra, o cheiro. Porque a gente expande a consciência. Então, você sente o cheiro melhor. Agora, ouve coisas que você não ouve no dia a dia, que estão aqui. Mas a gente não ouve. Então, foi uma experiência mágica. E o mais legal é que depois, no outro dia, eu fui contar pra minha mãe. Eu falei, mãe, tomei um chá ontem. Aí ela falou, ayahuasca? Eu falei, é. Minha mãe. Ela falou, eu que ajudei a liberar no Brasil o uso da ayahuasca. Faz anos que eu tomo. Eu falei, sério? Você nem sabia que a sua mãe tomava anos. Não, e muito menos que ela ajudou a liberar no Brasil. Por que? O que ela fazia? Ela era... Ela era presidente do Conselho de Entorpecentes. Ah! E trabalhava em Brasília, junto com o Fernando Henrique Cardoso e o general Cardoso também. Eles liberaram. E como ela era presidente do Conselho de Entorpecentes, contra totalmente o uso de qualquer droga, me assustou. Saber que ela tomava. Isso. E aí me deu mais certeza de que a gente não tava tomando droga. Usando droga. Por quê? Porque as pessoas envolvidas são completamente contra a droga. Mas a favor da ayahuasca. Então isso me deu mais certeza que eu tava indo no caminho certo e me acalmou. Tá. E a virada? Qual que foi a virada? Beleza. Foi lá, tomou. Tomei. Foi maravilhoso. Quando eu encontrei a pessoa que me perguntou se eu tava preparada pra melhor experiência da vida, eu só abracei ele. Eu falei, meu Deus do céu. Que maravilha. Realmente foi a melhor experiência. Porque ali, eu não digo nem que eu retomei a minha vida. Me perguntam, como foi que você voltou do chá? Eu digo, não sei. Porque eu não voltei. A pessoa que veio foi outra. Ai, que legal. É, então eu não voltei. Você saiu, entrou de um jeito, saiu outra pessoa. E ali, eu resolvi vender pão. Isso, uma dose. Foram duas doses. Duas doses. É. No mesmo dia. No mesmo dia. Ah, sim, sim. Que eu digo num... No mesmo ritual. No mesmo ritual. E depois eu resolvi vender pão. Ali eu tive uma ideia de vender pão. Comecei a vender pão caseiro. Essas coisas mais artesanais, né? Com ervas. E aí, montei uma panificadora. Pana em casa. Que montei uma towner. Bem velhinha. Que tinha adesivei. Bem estilo. Vindo de estoque a pé. Com caricatura colorida. E saí vendendo pão. E fiquei conhecida em Curitiba. Porque eu levava mais do que pão. Eu levava alegria. Eu percebi ali. Você levou todas as suas empresas? Todas. Vendeu tudo. Se livrou de todas. Todas. Porque eu tava fazendo mal pros outros. Sem perceber. Foi assim, instantâneo. Foi o choque na hora. Pá, mudei de vida aqui. Já vou lá. Foi. Vender as empresas. Isso. Foi instantâneo. Até porque algumas eu já tava fechando por causa do AVC. Que eu não tava tendo como continuar. E outras. E outras eu falei. Não, peraí. Não é por aqui. E fui pra área da alimentação. Alimentação saudável. E levar o amor. Então, muita gente me ligava pra eu ir conversar. Pra eu ir abraçar. Pra eu ir dar conselho. E acabava comprando pão. Mas o pão ficava em segundo plano. Então, a minha vida ficou muito mais alegre. Que legal. Depois de dois meses tomando chá. Porque daí eu ia toda semana. Eu, de 23 remédios, eu tava tomando um. Só o da pressão. A minha psicóloga. Que eu fazia terapia, né? Depois do AVC. Ela falou. Olha, nunca eu imaginei que a gente ia chegar nesse tempo. Numas soluções e num entendimento tão grande. Tanto que ela falou. Eu quero conhecer esse chá. Porque eu nunca imaginei ser possível isso. Nossa. Ela foi. Ela tomou também. Tomou. Tomou depois. Beleza. Teve o... O ritual. Não. O ritual não. Como é que chama? O pão? A panha em casa. A panha em casa. Desculpa. A panha em casa. Aí você falou que ficou um tempo. E você já tinha me contado. Eu só tô relembrando. E aí você também vendeu. Pra ter a sua própria... É clínica que fala? Nosso instituto. Instituto. Desculpa. Instituto. Agora você coordena. Toca o Instituto de Ayahuasca. É. Mas a gente tem que separar muito bem. Porque esse não é meu trabalho. Não é a parte comercial. Ele é um trabalho social e espiritual. A gente não ganha dinheiro com isso. Não é comercial. Ah, tá. Não é comercial. Não, não é comercial. Então você tem outra atividade. Tenho. Sou terapeuta. Eu faço mandalas. Ah, tá. Então eu tenho toda essa parte do meu trabalho. Que também é pela parte espiritual e energética. Mas é completamente separado do trabalho da Ayahuasca. É um trabalho social ali. É um trabalho de cura. que não tem envolvimento comercial, financeiro. Ele é pra cobrir os custos. Existe uma cobrança. Sim, lógico. Mas é pra cobrir os custos de chá, de manutenção. Um copinho. Um banheiro limpo. Um papel higiênico. Natural, né? Agora, batendo a tua transformação, aquela coisa que um cara que nem eu tá assistindo tá falando assim, legal, mas eu não tô afim de virar riponga, não. Não, não quero, eu tenho esse, ah, eu teria, total isso. Falar, ah, pá, legal, mas eu não me vejo com essa mudança de vida, ok, uhul, sabe? Esse é um grande medo que as pessoas têm. Porque, no meu caso, eu saía, eu morava no Cabral, na Via Rápida, num apartamento de 400 metros quadrados. Hoje eu moro numa chácara, né? Isso eu queria. Mas foi uma opção minha, né? Dentro da minha essência, era o que Kuhn dizia. Mas ali, tomando chá, nós temos médicos, advogados, profissionais liberais que saem do chá, se conhecem, sentem toda aquela energia, mas continuam no seu dia a dia, no seu apartamento. Não precisa, não há uma regra. Você pode? Pode. Quer dizer, quando você encontra com você, você descobre o que realmente tem valor. Se, pra você, tem valor essa vida executiva, ótimo. Não tem regra. Então, seja feliz nela. Sim. Se, pra você, tem valor largar tudo e morar no meio do mato, seja feliz nela também. Então, a pessoa não tem que ter medo dessa mudança. Ah, vou virar hippie, vou largar tudo. A família vai me chamar de louca, porque eu tô com lavagem cerebral. Não se preocupe, é dentro da sua essência. O importante é você fazer aquilo que te faz bem. É, eu até lembrei disso, você falou dessa, a gente falando de mudança, o próprio Steve Jobs, fundador lá da Apple. Não sei se você sabe um pouco da história dele. Um pouco. Ele ficou na Índia há um tempo. Eu acredito, ele tomou muito expansor de consciência e ácido, ele tomava muito, ele era, ele não era o drogado da cocaína, da maconha, ele procurava drogas de abertura de consciência mesmo. E provavelmente ele tomou esse chá. Eu não sei se o chá é uma coisa mais nacional ou tem no mundo inteiro? Tem no mundo inteiro, mas de diferentes plantas. A gente tem o peiote no México. Então, a ayahuasca aqui, a chacrona e o jagube, que é na região amazônica. Então, tem outras plantas com o mesmo princípio ativo, mas de outras plantas. Qual que é o princípio ativo? O DMT. O DMT. Que o nosso próprio organismo produz também o DMT, numa quantidade pequena. Pequena. O que a gente tem que separar muito bem é em relação à droga, porque esse é o grande medo. Onde a pessoa acha que vai tomar uma droga, vai comparar com outros tipos de drogas alucinógenas, porque a ayahuasca não é alucinógena, ela é enteógena. Então, você não vai ver o que está fora, é o que está dentro. É Deus dentro de você, é um encontro com o divino. Nós, no Instituto, somos universalistas. O que é isso? Nossa religião é o amor. Todas as religiões são bem-vindas. Então, nós temos lá evangélicos, espíritas, umbandistas, católicos, todas as religiões. Nós não estamos impondo um verdadeiro Deus. Até porque se eu estivesse impondo, eu ia estar mentindo. Ah, esse aqui é o verdadeiro. O Krishna é o único. Não, o Shalá é o único. Não, a pessoa vai encontrar dentro dela o seu Deus e chame como quiser. Tem gente que chama como natureza. Ah, mas tem ateu que toma? Tem também, mas ele encontra o seu Deus. Porque é um enteógeno, é dentro dele. Então, o Steve Jobs também se encontrou. Exatamente, mas ele não deixou, ele não virou. Inclusive, ele saiu dessa ilha, ele era meio ripão, ele saiu dessa coisa de ser meio ripão pra ser um mega empresário. Exato. Então, você pode ser. Coisas maravilhosas. Mas você se conecta com a natureza de uma forma diferente e você tem insights. Tenho certeza que ele deve ter tido insights de resoluções. A vida é mais simples do que a gente imagina. E aí, dentro desse, quando a gente tá na força, que a gente chama, né? Dentro desse ritual, é tão mais simples você descobrir respostas pros seus problemas que facilita a vida, inclusive empresarial. Eu digo que muitas pessoas têm melhoras financeiras depois da Ayahuasca. Por quê? Porque elas se conectam com a essência dela, com aquilo que eles querem fazer, com a energia do universo e as coisas fluem. Muitas vezes a gente tá batendo numa tecla que não é a nossa ou de forma errada. E no ritual você percebe que não é aquele caminho. E aí você vai pro outro e flui, abre. Então, também pode melhorar. Claro, aqui a gente não é uma promessa. Vá tomar que você vai ficar rico. Não é isso? Não, vai mudar tua vida pra super melhor. Não. Não vai. Você tinha me falado na outra gravação que tem vários tipos de experiência. Depende muito da pessoa. E até porque a experiência, ela vai te dar um ensinamento. A Ayahuasca é uma planta professora, ela te dá um ensinamento. Se você não colocar em prática, de nada vale o ensinamento. É a mesma coisa você falar, olha, se você colocar a mão na água fervendo, você vai queimar a mão. Você sabe? Você pode não colocar ou colocar e vai com você. Então, a Ayahuasca vai te abrir a consciência, vai te mostrar muita coisa, mas você tem que colocar em prática. Senão, passa só por um evento lúdico que você participou e não de crescimento espiritual. Antes da gente ir pras principais dúvidas, as polêmicas, o que é mito, o que é verdade, só pra contextualizar, quem tá assistindo, eu não falei porque no outro eu tinha falado, como é que eu te fiz o convite? A minha namorada Giovana teve, foi quantas vezes, Giovana? Várias. Várias. Mas o que ela me falou, e aí que me chamou a atenção pro assunto, porque eu era completamente, eu tinha um baita do preconceito. Eu não vou tomar isso, mas nem a pau. Nem a pau, não quero... Porque na minha cabeça era alucinógeno, na minha cabeça eu ia virar o riponga, nada contra, mas não é o meu perfil, nada contra quem... Cada um vive do melhor jeito que quiser. Tô nem aí, mas não é o meu estilo. Eu tinha... Senão, Senão, vou largar tudo, eu tenho um filho, eu tenho um... Pô, eu tenho conta pra pagar, não dá, né? Na minha cabeça. Ainda tinha todos esses preconceitos. E o que ela me falou, que me chamou muito a atenção, eu falei, nossa, eu quero muito saber mais sobre... É exatamente o que você falou. Ela falou assim, Daniel, eu vi Deus, né? E ela falou que teve uma transformação de vida muito grande, positiva demais, porque eu conheço a minha mulher, agora eu sei como isso fez bem pra ela, que me atiçou a ter mais informação. Claro que ela me contou um monte de coisa, mas agora eu tô com a perita aqui. É, esse ver Deus é impressionante, como as pessoas têm essa conexão. Isso que faz a transformação. Em relação ao hippie, eu tenho uma alma hippie, que é uma alma livre, é uma alma colorida. Eu amo isso, eu amo esse descobrir. E isso me deixa perto de Deus. Essa alegria de viver. Cada uma tem a sua experiência, mas é muito comum as pessoas falarem dessa conexão com o divino. E isso é lindo, porque é muito único. Por exemplo, você vai numa terapia, você pode mentir pro terapeuta. Eu posso estar conversando com você e mentir pra você, mas mentir pra mim, não. E quando eu encontro o Deus dentro de mim, é uma conversa entre eu e ele. É divino. É realmente transformador. Legal. Agora vamos para as polêmicas. Vamos para as polêmicas, tá? Pouco que eu vi, a gente vê de tudo, né? Mas assim, existe um... A gente conversou isso antes, mas eu vou ressaltar que isso é bem importante a gente falar. Não podemos esquecer. Existe uma falta de informação. Acho que o que a gente está fazendo aqui é uma grande ação de informação pro público em geral. Gostaria de ter até mais audiência pra chegar ainda mais longe. porque não tem acesso à informação. Se fala fragmentado, lógico, na mídia tradicional isso não vai sair. De forma positiva, jamais. E na mídia underground, que é a internet, quem fala não são os especialistas. Um ou outro, mas quem tem voz pra isso. Um grande youtuber, coisa do tipo. Eu acho que tem que ter bastante formação e é isso que eu quero extrair de você. Por exemplo, o que eu vi há muito? Que é uma coisa que era alucinógeno, que existe um risco de uma superdose. Teve no caso lá do filho, do neto do Chico Anísio, que foi levado como se fosse a culpa da Ayahuasca. E aí você estava me falando até outra vez que não, que você pode tomar toda semana. Eu nem achava... Achava que isso é um negócio que você tomava uma vez na vida. e você toma toda semana. A Giovana toma cada 40 dias. E aí você pode ir tomando... E a dosagem não tem nada a ver com isso. Então o seu primeiro mito que eu quero tirar, que você explique, é a situação das dosagens e os riscos. Se há risco de uma morte, há risco de um surto psicótico, coisa do tipo. Bom, primeiro você falou uma palavra bem importante, o preconceito. A gente sofre muito preconceito. Sim, sim, sim. Depois eu vou contar uma história sobre um preconceito interessante, mas o preconceito a pessoa precisa conhecer. Pode ser que ela não use como uma filosofia de vida para ela, mas quando conhece, ela tira aquele preconceito, pela ajuda que faz a muita gente. Esse mito que você está falando, pode fazer mal? Pode. Pode matar? Pode. Como se você for correr no parque, você pode tentar cardíaco e morrer. Na Ayahuasca também. Mas existe sim uma preparação, uma anamnese antes. Pessoas que têm problemas com surtos psicóticos, com... com altos e baixos... Bipolaridade. Bipolaridade. Não pode tomar alguns níveis de depressão. Então, tem que cuidar sim. Porque a gente está mexendo com a mente. Então, não adianta falar, não, todo mundo pode tomar. Não é todo mundo. Então, tem que procurar um lugar sério, onde faça uma anamnese, para perguntar como é a pessoa. Você tem casos de esquizofrenia, não só a pessoa, mas na família. Se fez... É... É neadiato, cirurgia, porque às vezes não consegue vomitar, daí fica quatro horas ali, pode estar passando mal, não vai morrer por causa disso, mas não é uma sensação boa. Quem fez cirurgia bariátrica, tem que tomar uma dose menor, porque o organismo trabalha de forma diferente. Tem... A dosagem, como a gente estava falando, não é que ela vai ter overdose. Mas existem graus do próprio chá, tá? Tem intensidade. Então, tem pessoas que têm que tomar um pouco menos, um pouco mais. Mas overdose, não. Em caso, filho de Chico Anísio, eu não gostaria de falar muito, mas assim... Não, sim, sim. A gente sempre tenta colocar a culpa nos terceiros, né? Sim. Então, pode a Ayahuasca trazer alguns problemas? Pode. No caso dele, eu já não sou especialista médica para dizer, Eu nem vou argumentar, porque eu peguei um trecho de um podcast. Toda a história ali já mostra que tem outros fatores, né? Então, a gente acaba culpando a Ayahuasca. E é legal você culpar a Ayahuasca, porque as pessoas já não gostam, ou já tem preconceito. Então, fica fácil. Sim. Então, não vou entrar muito nesse mérito. Mas, sim, pode ter alguns problemas? Pode. Por isso, é importante você, antes, ir num lugar sério. Perguntar se você pode tomar. Porque aí deve-se sair melhor do que você entrou. Falando em um lugar sério, você me contou na outra vez, eu acho muito importante a gente não esquecer de falar de novo, é que você falou que estava tendo... Tem bares, baladas, estavam dando Ayahuasca, assim, perdeu a mão, assim. Sim, tem clube de swing, tem... Tem um bar em Curitiba, bar, boteco de bairro de sinuca, que estão vendendo no cardápio a dose da Ayahuasca. Tem pinga, whisky, corote, Ayahuasca. E tiveram que resgatar uma pessoa lá, porque, assim, a Ayahuasca, ela é muito séria. Não é uma bebedeira. Imagina o cara misturar com whisky. Deve ter um efeito muito ruim. Tem, e outra... É que nem o Lexotan com whisky, ó. E não é só físico, porque você vai abrir todas as gavetas, as boas e as ruins. E se você não tem uma preparação, ou quem cuide de você, pra te orientar naquele momento, que te dá um desespero, pode acontecer várias tragédias. Então, a Ayahuasca é ótima? É maravilhosa. Tem problemas? Tem. Tem que ir em um lugar onde a pessoa saiba orientar como fazer, não vão comprar na internet, que tem tudo quanto é mistura, que você possa imaginar. A Ayahuasca, ela é feita com a chacrona, que é uma folha, o jagube, que é um cipó, e água. Ponto. É, não dá dosagem, já que vai ter uns malucos que vão tentar fazer em casa. É, mas, assim, tem gente comprando na internet com mistura de tudo. Quero comprar a Ayahuasca no mercado livre. E aí, e é isso que é o meu medo. Tanto que eu comentei com você da outra vez, que eu até pensei em parar de servir a Ayahuasca por um tempo, porque virou moda. E as pessoas estavam tomando sem nenhuma consciência do que é isso. É uma medicina sagrada, e como medicina sagrada, a gente tem que ter todos os cuidados para tomar antes, durante e após. E entender o porquê que você está tomando. Tanto que quando a gente faz lá no Instituto Eu Somos Anamnese, uma das perguntas é o porquê você está tomando. Porque tem gente que fala assim, ah, eu estou indo com os amigos meus, que é meu aniversário, a gente quer viver uma coisa diferente. Não é o caso. Ou você vai lá para você se conhecer. Não é para ter uma viagem. Não é para ter uma viagem. Se for, não é Ayahuasca. Você já filtra isso. Você me falou daquela outra vez, você falou que quando você já percebe que é a sentença. Vamos lá. O nome do Instituto que a gente não falou até agora, porque já é meio íntimo. Aí esquece as coisas importantes. Instituto Eu Somos. Eu Somos. Nós estamos lá em Campina Grande do Sul. Para entrar em contato, deixa eu já refazer o Merchan aqui, para entrar em contato, é via WhatsApp. Eu já sei o que a gente falou outra vez, é via WhatsApp. Vai estar aí na descrição do vídeo. Se você quiser entrar em contato, você vai falar com ela direto. É com você direto, né? Direto. Aí ela vai te fazer algumas perguntas, vai te explicar agora o passo a passo. Se você já quer se aventurar a ter uma experiência de, ah, doideira, não. Ela já vai te cortar ali. Se você quer ter uma coisa legal, como ela está relatando aqui, ela já vai te fazer as perguntas, que são? São várias, mas principalmente o tipo de cirurgias, doenças, alergias, quais remédios tomam, se já tomou, como chegou até nós, porque a gente não faz uma divulgação, como festa, né? Venham tomar a Ayahuasca. Você nem divulga, né? Você tinha um canal, não divulga total. Você nem sabia que você tinha o Instagram, descobriu agora. Descobri agora, só tomei. Ela é... Isso que era formado em marketing, né? Não quer nem a pau. A Ayahuasca é tão mágica que ela traz as pessoas que tem que tomar. Então, eu não convido ninguém. A pessoa tem que sentir o chamado e me liga. Aí eu mando essas perguntas. Ok, as perguntas dentro do pode tomar com esse remédio ou não pode? Se não puder, eu já falo, olha, não é pra você, não pode tomar agora. Se der, aí eu mando todas as orientações, horários, como funciona. A gente faz uma vez ao mês. Normalmente no domingo, meio-dia, vai até umas 5 horas da tarde. Mas só, a gente só manda as orientações após todas as perguntas feitas. Por quê? Como eu falei, é uma responsabilidade nossa e a gente quer que a pessoa saia dela melhor do que ela chegou. Exatamente. Então vamos lá, vamos passo a passo. Chegou lá, como é que é? Vamos desmistificar agora todo o ritual. Porque eu tive muito essa dúvida na nossa primeira conversa, eu já sei, mas eu quero que a galera tenha, porque são as minhas dúvidas, eu tô repetindo perguntas que são realmente as maiores dúvidas que eu tinha quando a gente conversou aqui na outra gravação. Nós temos um salão que atendemos mais ou menos uma média de 25 pessoas por ritual. Você falou que tem lugares que faz 600. 600 pessoas. que você não curte. É o meu estilo, tá? É, senão você não recrimina, mas você não, o teu estilo... Lá é 25, no máximo 30 pessoas no salão, as pessoas lá deitam, pode levar colchonete, deita ou pode fazer sentadas dentro desse salão, em determinado momento pode ir pra natureza, né, sentar na grama. A gente serve a primeira dose, uma hora e meia, duas horas depois, mas chega lá, já toma. Fazemos uma oração. Ah, tá, isso que eu quero saber. É, tem uma respiração, uma oração, falamos sobre o tema, cada ritual a gente tem um tema. Esse próximo é alma leve. Então, um ritual de leveza, né? E a gente fala um pouquinho sobre o tema, fazemos uma oração ecumênica e servimos o chá. A partir desse momento é silêncio. Nós pedimos silêncio das pessoas e a gente coloca a música, músicas. Músicas, mantras, músicas de todas as religiões, cada música tem um porquê de estar ali. Te eleva mais pra dentro, mais alegre, te faz pensar, te conecta com o seu Deus. Então, é uma seleção de músicas e aí a pessoa fica deitada ouvindo essas músicas durante essas quatro horas. Uma hora e meia, duas depois, nós fazemos a segunda dose e aí no encerramento a gente toca umas músicas, instrumentos, quem quiser pode dançar, e aí fazemos o encerramento. Quem estiver bem pra dirigir, que a maioria tá, é liberado em seguida. Quem ainda tá, né, quero ficar um pouquinho mais, fica um pouco mais lá pra... Todo o período do ritual, mais ou menos, em média? Quatro horas e meia, cinco horas. Porque sempre no fim de semana. É, no fim de semana. Normalmente nós fazemos o domingo, né, domingo meio-dia, e alguns eventos que tem que ser feitos à noite por causa da luz, da lua e tudo, a gente faz no sábado à noite. Mas normalmente é domingo... E você tinha falado que mulher e homem são separados porque tem algumas situações que podem ser evitadas. É, fica no mesmo salão, mas os homens de um lado, mulheres do outro. Até porque, quando você tá expandindo a tua consciência, você vira muito amor. Dá vontade de abraçar as pessoas, é muito amor. e ali no ambiente, às vezes você não conhece a pessoa, você vai abraçar, pode dar uma outra conotação. Então a gente vai separado. É só por isso mesmo. Não, sim. Mas você falou que servem em casa de swing. Eu queria saber se tinha alguma conotação se o ayahuasca ativar alguma coisa sexual. Ela ativa a parte amorosa. É, expande, né, o teu toque, os sentidos. E o amor mesmo é indescritível. Eu posso tentar desenhar que não dá. É o que você tinha me falado, é o que você falou de novo. Cada um tem a sua experiência. Ela não é o padrão. Mas eu posso olhar pra você e falar, vou te dar um abraço. Devo te dar um abraço de amor e você fala, nossa, até que ela tá cheirosa. Bebeu, vou dar uma roxa aqui agora. São coisas diferentes, né? Então, foge do trabalho. Foge do padrão. Perguntas aí, tem perguntas. Você não tem perguntas, você é filha dela. Uma pergunta que me fazem sempre é sobre idade. Verdade, a gente tinha falado idade. É, idade. Se qualquer idade pode tomar a qualquer idade. Inclusive, tem bebês que saem na maternidade, às vezes pingam uma gotinha na boca, tem crianças que tomam. Mas você recomenda isso ou não? Olha, cada instituto e cada padrinho tem a sua forma. Então, não recrimino, mas eu uso a partir de 16 anos com a presença dos pais, tá? Mas, assim, crianças tomam. Eu acho muito legal. Mas, eu gostaria de ter tomado desde criança. Eu sei. Criança, assim, vai, 5, 6 anos, você começa a entender o mundo. Agora, bebê, você ainda recebe... É, vai muito, eu acho que, da religião ou da filosofia dos pais. Então, não julgo, mas eu não faço. eu penso assim, não vai fazer mal pro bebê, mas eu penso, pra quê? Ai, mas imagina que lindo você nascer já com seus perdidos. Acho que deve ser bom. Você não fez merda nenhuma na vida ainda pra se arrepender. Tem que ter... Mas, idosos podem tomar. Tem 80, 90 anos, tomam Ayahuasca. E uma coisa legal aqui, assim, se você parar, vamos parar no sinaleiro ali agora. Pergunta assim, você já tomou Ayahuasca? Muita gente já tomou. Só que eles não falam, pelo preconceito que tem. Sério? Muita gente com preconceito. Pode ser, você vai no mercado, você fala na fila, tenho certeza que muita gente tomou. Você falaria, mas muita gente não fala. É impressionante, às vezes a gente tá conversando. É cirurgia no nariz Ayahuasca. no almoço, aí alguém fala, Ayahuasca, meio Ayahuasca, porque eu já tomei, porque você vê pessoas assim, que você nunca imaginou, porque você tem aquele estereótipo, né, de quem toma, e que na verdade, a pessoa não tem aquele estereótipo, porque não precisa ter, você fala, não acredito, você tomou. É que nem você tinha a surpresa da sua mãe, por exemplo. Exato. Então, existem todas as profissões e idades que tomam. Pode tomar? Pode. Tendo todos os cuidados antes, tranquilo. Qual é a pergunta, Giovana? Cabeluda. Polêmica, polêmica. Olha o corte, olha o corte. A gente vai viralizar na plataforma vizinha, pretinha com T. A gente fala, né, que a Ayahuasca tira o nosso lado amoroso e tal. Se a gente colocar... Amor, a tua pergunta é muito longa, é melhor você vir aqui. A Ayahuasca no... Na caixa d'água do Kremlin. Acaba com a guerra? Mas olha, meu sonho é colocar a... A Ayahuasca em caixa d'água, da população. Porque eu penso que... Que todos tinham que ter essa experiência. Porque muito se fala sobre amor, pouco se sente. Então, falar sobre amor é legal, né? Já é legal. Mas o sentir... Então, se os... Eu gostaria de fazer um ritual pra políticos. Falar, vem cá. É um trabalho pra vocês. Muita coisa ia mudar. Com certeza ia mudar. Você acha que o cara ia entrar corrupto e sair... Uh, não. Eu não sei se ele ia sair ruim, mas ele ia ter percepção... Das cagadas que ele tá fazendo. E esse amor, quando você sente realmente, você não quer que ele termine. Então, os passos da tua vida e a ação da tua vida, você acaba tendo em forma de receber ou de sentir esse amor. Então, você acaba mudando sem mesmo ter noção da mudança da tua atitude. Então, você... É como se você viciasse no amor. Não na ayahuasca. Você pode ficar tempo sem tomar e sem problemas. Mas, no bem-estar que aquilo te faz. E assim, mudaria, assim, muita coisa. Falando... A gente falou das dosagens, a gente pulou essa parte que você recomenda que tome pelo menos três vezes, né? Isso. Pelo menos três vezes num período de seis meses. Por quê? Porque na primeira vez, a pessoa fica ansiosa, não sabe o que vai fazer ou como que vai ser e às vezes não aproveita o ritual. Ou, ah, chora muito, daí fica com medo de voltar porque não quer chorar. Ou é muito divertido. A pessoa não consegue, em um ritual, saber exatamente como é a filosofia da ayahuasca. Então, a gente indica tomar três vezes. É importante pra ela saber se serve pra ela ou não. Não há obrigação. Existem várias formas de você se conectar com você e com o seu Deus. A ayahuasca é uma delas. A meu modo de ver é uma maravilhosa. Mas a pessoa pode, sim, ter toda essa experiência sem o chá. Até a minha filha tá aqui hoje, ela comentou uma coisa. A ayahuasca ensina a gente a viver sem a ayahuasca. porque a ideia não é que você fique refém dela, é que você aprenda com ela como viver da melhor forma sem precisar dela. Então, muitas vezes a gente tá olhando uma árvore como se a gente estivesse na força da ayahuasca, mas sem usar a ayahuasca. Então, a gente conseguiu essa conexão mágica. E é isso que é importante. Agora, minha pergunta... Você já tomou? Deixa eu fazer uma pergunta. você já tomou? Várias vezes. Várias vezes? Óbvio, né? Que pergunta, né? E a que idade ela tinha a primeira vez que ela tomou? Porque ela é novinha. Ela tinha 18. Ela tem 26. E aí, pra você, foi um... Sério? É. Que legal. E aí, Lola, perdeu medo já? A Lola continua com medo. Mas o medo é bom. A Lola tá de máscara. Não, coitada da Lola. Olha como é que as pessoas que têm medo das coisas parece que atrai, né? A Lola, aqui, na parte mais crítica da pandemia, a gente teve que eu tinha que trabalhar. Então, a gente produzia algumas coisas aqui. Eu era desencarnadão, arrancava a máscara e vamos aí, né? Não fazia o certo, mas eu falava, ah, não aguento. Ficar com aquela porra. Ela nunca... Eu fiquei um ano e meio sem ver o rosto da Lola. Um ano e meio. Muito bom. Pois foi a única da galera que pegou a porra do Covid. É o medo. O medo atrai, né? Tá bem, Lola? Então, não fique... Se abre pro mundo. Na verdade, ela tem medo. Ela falou naquela outra gravação que ela tem medo e a gente já vai entrar nesse... os demônios dela. Coisas que ela não quer lidar. Lembra essa pergunta que ela fez? Eu falei, eu tenho medo porque eu tenho medo de lidar com coisas que eu não quero encarar agora. E aí, você deu uma resposta maravilhosa se você lembra. É porque, na verdade, nós temos gavetas dentro de nós. Gavetinhas que a gente guarda coisas boas, coisas ruins, coisas assustadoras e gavetas que a gente esconde da gente mesmo. Então, tem coisas que doem muito e a gente finge que não estão lá. Na ayahuasca, você vai abrir essas gavetas. Tem rituais que você vai abrir a boa, a ruim, ou as duas do mesmo ritual. E tem algumas gavetas que dá medo, que dói de você abrir. Mas eu já passei várias vezes por essa experiência. Não, essa gaveta eu não quero. E quanto mais eu fugia, mais eu voltava lá depois em outros rituais pra abrir. Então, eu tive que abrir. Ok. E o meu monstro acabou sendo muito menor do que era. E resolvi aquela situação. Então, dá medo? Dá. Até porque a gente não sabe qual gaveta vai abrir num ritual. E nós somos sombra, e luz. Ah, vamos viver só de luz? Não dá. E só de sombra? Também não. Mas, nós não estamos preparados. Mas a ayahuasca vai mostrando com amor aquele problema. Então, tem muito caso de pessoas com abuso sexual que não querem ir naquele momento, mas que acabam indo, ressignificando e mudando a vida dela e as atitudes no dia a dia porque ressignificou aquele momento. Então, dói visitar aquilo, mas cura. Então, realmente, o medo também é bom pra você não ir em qualquer lugar tomar, ou tomar qualquer bebida, né? Então, o medo, ele é bom, mas ele não pode te segurar. Às vezes, vale a pena você colocar a armadura e falar, ok, vamos encarar. E isso transforma. Vamos lá. Agora, vamos pra as dúvidas dos efeitos físicos da ayahuasca durante o ritual. Quais são os efeitos físicos? O que a pessoa pode esperar? As pessoas podem ter perda de noção de tempo. Às vezes, uma música é rapidinho e parece que faz duas horas que você está ouvindo. Então, parece que você começou o ritual agora e já acabou. Então, você pode ter noção de perda do tempo e de espaço. Ah, o banheiro é longe. Né? É esse tipo de coisa. Vou fazer aqui mesmo, que se dane, já estou aqui. Mas você sabe onde você está, você sabe o que você está fazendo. Então, as pessoas ficam, ah, mas você não vai me amarrar? Não, não precisa te amarrar. Né? Você sabe o que você está fazendo. Você abre o olho, pede pra gente, a gente leva um copo d'água, está com frio, a gente leva um cobertor. Falando em frio, uma das sensações pode ser um frio, a gente chama de frio da alma. Às vezes, você está com dez cobertores e o frio não passa. Por quê? Porque é uma cura física que acontece. E daqui a pouco o frio passou. É comum, às vezes, a pessoa está lá chorando, porque, está lá, visitou algum momento e está chorando. E, às vezes, ela pensa, por que eu tomei chá? Não quero mais tomar. E daí, no segundo momento, a pessoa está rindo, dançando. Meu Deus, é a melhor coisa que eu fiz. Então, isso também é uma forma de limpeza. Uma dúvida grande, que é um dos medos, é vômito. Todo mundo fala, ah, a pessoa vomitou. Pode vomitar? Pode. Mas também pode não vomitar, não tem rega. O vômito não é um vômito daquele que você comeu uma coisa estragada, que você fica mareado, passando mal. Não, ele vem, você bota pra fora, a gente na baldinha, com plastiquinho, a gente limpa pra você, não se prenda a isso. Põe pra fora, tem gente que põe doenças físicas, já vi gente vomitando cabelo, doença emocional, preconceito, medo, vai pro vômito. Então, é um tipo de limpeza. É uma limpeza, é. Ariane, mas se eu não vomitar, eu não limpei, não, você pode limpar com choro, com bocejo, urina, urina, número um, número dois, arrepio, né, a única coisa assim, que se a pessoa, na risada também, mas se ela tá gargalhada, daí a gente tem que pedir pra parar, diminuir, porque faz barulho, daí todo mundo começa a gargalhar, e acaba o trabalho de todo mundo. Mas também é um tipo de limpeza, tá, o arrepio, o frio, então não é só o vômito, as pessoas focam no vômito, ai, não gosto de vomitar, eu tenho vergonha de vomitar. Primeiro, ninguém tá lá pra julgar, não existe isso, ai, você vomitou, então você não presta, você aprontou, ou você não vomitou, você é uma pessoa legal, não existe isso, não tem essa regra. E a gente não tá lá pra julgar, então vomitou, vomitou, bota pra fora aquilo que tava te fazendo mal. Às vezes, você engoliu um sapo, e aquilo tá te fazendo mal na tua vida, e você botou pra fora ali, saiu, deixa aí. Que legal. Vamos lá, como é que é o princípio ativo mesmo? O DMT. DMT, que a gente tem no corpo. Isso. Ah, mas eu acho que ela também trabalha a dopamina, serotonina, então ela trabalha vários... Era exatamente a minha pergunta, qual que é a ativação dela? O que que é DMT? Vamos tentar... Não vou saber te explicar quimicamente. Quimicamente? Não, não, mas sei lá, o que que ela faz no corpo? É, não vou nem saber, não é que eu não vou saber te explicar, não seria legal a gente falar. Ah, tá. Mas... É tipo uma dopamina, o que que é? O DMT... Ele é responsável pelo que no nosso corpo? O bem-estar do teu corpo. Beleza. Então ele traz o bem-estar, ele te traz o bem com você mesmo, e estudos mostram a conexão divina por meio do DMT. Ok, que legal. Essa conexão. Então, quimicamente, não seria legal a gente... Não, não, sim, não, 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 queria entrar na... Só queria entender a lógica. O bem-estar... O bem-estar diminui a depressão, a ansiedade, traz a concentração, o bem-estar com a pessoa. Então, ele muda toda a parte celular de conexão com ela e com o divino. Perfeito, não, perfeito, era mais ou menos... A minha curiosidade era entender, ela ativa o DMT, mas é que ela espalha para a dopamina, ela faz todas essas sensações, não sei como a atividade física faz, como a cafeína. Por exemplo, eu sou um cara que, se eu não tomar o café, a Ivana sabe, eu fico assim, até eu tomar café, eu tô assim, eu tomo dois golares de café, eu ligo, você comentou uma coisa importante sobre alimentação, que as pessoas perguntam, ah, o que eu posso comer antes, não posso comer. Então, bebida alcoólica, de jeito nenhum, três dias antes, até para não mudar energeticamente o teu trabalho, tá? Mas, deu ruim para mim já, deu ruim para mim. A parte da alimentação, é interessante uma meia hora, uma hora antes da pessoa ingerir a ayahuasca, comer alguma coisa ácida. Então, um abacaxi, um suco de laranja, ou chupar uma mimosa, é, porque, o que acontece, quando a ayahuasca cai no estômago, ela ativa os ácidos do estômago. Se você ativar esse ácido do estômago antes, quando ela entra no teu organismo, ela não demora tanto para fazer efeito. Qual é o tempo que faz efeito? Tem pessoas que na primeira ou segunda música já estão na força. Tem pessoas que demoram uma hora, uma hora e meia, varia de pessoa para pessoa, e do dia. Então, a alimentação, ela é importante, alimentação leve, para quê? Para que o teu corpo esteja trabalhando a medicina, a ayahuasca. Então, não adianta você comer muito, porque você vai, vai ficar mais leve. Mas, pode comer antes? Pode. Pode comer antes. Coisas leves. Tá, eu vou até ir em cima, por exemplo, eu não posso com nada ácido. Limão, laranja que eu tenho, fico com uma azia terrível. Isso já, para mim, já não serviria, ou mesmo assim, vai com um pouquinho de azia mesmo, que também não fico morrendo. Mas, eu fico, sabe, precisando tomar um solzinho de fruta? É, vai com azia mesmo. Vai com azia mesmo. Veja, o gosto da ayahuasca é horrível. Ah, boa pergunta, é verdade, eu não vou perguntar do gosto. É horrível, é ruim, é ruim. de 10 pessoas, eu acho que se tiver uma que fale que o gosto é bom, não é, ele tem um gosto de, o que eu vou te falar vai parecer bom, mas não é. Um café com vinho Malbec e misturado com vinagre balsâmico. É ruim. Imagina se fosse bom. Se é ruim e a gente toma, imagina se fosse bom. Pode misturar antes de tomar? Não. Não. Tem que tomar purinho. É só isso. O que você pode fazer é comer uma fruta, uma maçã, alguma coisa depois para tirar o gosto. né, então o gosto não é bom. Mas, a gente fala muito ali, é ruim, mas é bom. Então, é importante ser ruim para mostrar que realmente você está disposto a transpassar barreiras do seu ego para melhorar. Legal. Tá? Porque se fosse fácil, você não está mostrando que realmente. Então, a azia, ah, eu tenho azia, não me faz muito bem. Não vai te fazer bem mesmo, por esse lado, mas pelo outro. E quando você está com expandido a tua consciência, às vezes você não sente nem o físico. Isso nem te incomoda. Nem te incomoda. Teve algum caso? Você me... Teve? Você me contou. Lembrei essa pergunta e já lembrei da resposta. De uma transformação que te marcou muito dentro do seu instituto, assim, que você falou, nossa, essa pessoa, mais do que você, porque a tua que mais marcou, óbvio, mas mais do que você... Muitas. Tem o caso de uma moça que tinha um tumor, ela não podia ter filho, e ela ficou menstruada no dia do ritual e está com um filho de oito anos. Ela sentiu a cura ali. E tem uma história, eu não te contei da outra vez. Ah, oba! Você é presquisa, você é presquisa. Tem um psiquiatra, ele chegou lá para tomar, passou por toda a ficha de anamnese, foi lá tomar e tal, tomou o chá. E no final, a gente tem um... As pessoas conversam um pouco sobre sua experiência. E ele falou, olha, eu vim até aqui, porque eu sou psiquiatra, eu já sabia que ele era psiquiatra, mas não sabia exatamente o motivo dele estar lá. Eu vim até aqui, porque muita gente chega no meu consultório, ou pedindo autorização para parar de tomar os remédios para tomar a Iwasca, porque tem isso, tem alguns remédios, você tem que parar. Ou falando o que já tomou, ou querendo tomar. E eu vim aqui com o intuito de tomar para ter as provas suficientes para chegar para eles e falar, não, tome, porque isso daí é uma droga muito pesada. Ele foi para peitar, então? Ele foi. E no final, ele me contou, e contou para todo mundo isso. E ele falou, eu vim aqui, eu faz... Ah, só contou no final. No final, quando todo mundo já estava fora da força, fizemos uma roda para falar sobre a experiência. E ele falou, olha, faz 16 anos que eu faço terapia e eu resolvi coisas que eu não resolvi em 16 anos. E eu não resolveria nos próximos 16. Então, eu vou dizer para você que todos que me procurarem, eu vou indicar. Claro, fora aqueles que têm problemas, né? Sim, que ele sabe, ele entendeu. Mas eu vou indicar porque eu nunca imaginei que em um ritual eu fosse resolver coisas que eu não resolvi em 16 anos. E ele, volta e meia, está lá tomando. É lindo o trabalho dele, é lindo a transformação. Então, como a gente falou no começo, ele continua sendo psiquiatra, continua atendendo, continua fazendo... Receitando rivotril, mas ele também. Mas ele não tem mais o preconceito que ele tinha e ele entendeu a dinâmica. Então, muita gente fala que uma sessão equivale a 5, 6 anos de terapia. Eu digo que até mais. Ah, mas então não precisa mais fazer terapia? Não, continue fazendo terapia. É importante. É muito bom apoio. A Giovana me falou isso. Falou que é legal ter um apoio para você ir melhor para o ritual. Tanto que tem algum, algumas pessoas me procuram para fazer sessões de terapia também para trabalhar algumas coisas da Elasca depois. E é extremamente importante você acompanhar aquele aprendizado. Então, é importante você fazer terapia. A parte de remédios, tomava remédio antes, não é a Ariadne que vai falar para você parar de tomar. É o teu médico. Então, a gente não pode confundir isso. Você não mistura o teu extremo profissionalismo. Inclusive, é uma pergunta que surgiu, não sei se surgiu na outra gravação, não me lembro, se surgiu depois que ele desligou a câmera. que é muito importante. Ah, eu posso ir lá no Instituto, Ariadne, para olhar o ritual de longe para eu dar uma espiada? Posso ficar curioso para ver? Ah, beleza, eu vi, vi que ninguém saiu daqui louco, agora eu estou seguro. Me fale sobre isso. Não pode. No dia do ritual com chá, só pode ficar no Instituto quem comunga e as pessoas que são do Instituto que estão para ajudar. Não pode, por quê? Porque ela tira a liberdade de quem está lá, porque ninguém está lá para ser assistido, não é um Big Brother, né? Boa. E outra, se você vai, por exemplo, com a Giovana, a Giovana não vai tomar, mas vai ficar te esperando no carro. Você vai ficar, será que ela está bem lá no carro? Será que não está? Será que está frio para ela? Será que está demorando? Você acaba não fazendo o seu trabalho. Então, assim, dentro do Instituto, naquele dia, é só para quem vai comungar. A segunda dose não é obrigatória, mas a primeira sim. Então, se você vai lá para tomar, ok. se vai para esperar, aí só dá a porta para fora do Instituto, aí não tem. Você pode ir na cidade lá tomar um café, tomar uma cerveja, espera, tomo nela. O que a gente faz, a gente tem um momento de reconstrução, que é muito parecido com um ritual, só que é sentado, as pessoas vão para lá, sentam, recebem benzimento, recebem reiki, outras terapias, mas é parecido no sentido das músicas, da energia e ela é sem o chá. Então, quem quiser conhecer o Instituto, o trabalho do Instituto, ou a seriedade, ou o local, pode ir nesse ritual. Que não é no mesmo dia. Que não é no mesmo dia e não é com o chá. Então, ela pode ir lá para participar. Agora, em dia de ritual, é só quem vai comungar mesmo. Bacana. Ariadna, Dore, não sei se tem mais alguma pergunta aí. Lola, curiosidade, a Lola fala muito, né? Acho legal a gente frisar em relação à religião. Boa, a gente falou daquela vez. É que eu fico tentando lembrar o que foi as perguntas legais aqui, não sei se eu cobrei todas. Qualquer religião. É que você falou, que ela se aceita... Nossa religião é o amor. Mas a pessoa tem preconceito com ela mesma. Ela fala assim, mas eu sou de tal religião, será que lá não vai acontecer alguma coisa? Não, lá não vai acontecer nada de ruim em tua religião. É a tua fé, é a tua fé. É o teu Deus, é o teu Deus. A gente não tá lá pra limpar isso de você, tirar ou falar que tá certo ou errado. Nós não trabalhamos com gira e outras coisas, mas tem muita gente que recebe, sente o seu guia espiritual, ok, ali, recebe as informações. Tem gente que vê Deus, tem gente que vê anjos, tem gente que vê extraterrestres, e tá tudo bem. Existe muito respeito, então você não vê as pessoas gritando, pulando, berrando, e fazendo. Não, é muito no silêncio. Então, normalmente o olho fechado pode ser aberto, mas o olho fechado e a pessoa tem aquele seu trabalho espiritual independente da religião. Tem mais uma pergunta que eu lembrei. que eu acho que nem rolou na outra, que você falou das roupas. Existe uma, tem uma, o Rital também abrange as roupas tanto pra homem pra mulher ou só pra mulher, como é que funciona? Homem a gente pede pra não ir de bermuda e regata, né, de preferência roupas claras, mas roupas confortáveis. o pessoal vai de moletom, tênis levinho, caminete. Lá a gente fica de meia ou descalço, tá, mas vai de tênis, até lá leva um chinelo, é bom. E as mulheres vão de saia longa. A saia pode ser em cima de uma legging ou de uma calça, tá, por quê? Porque ela é representação do sagrado feminino, né, e a gente tem o sagrado masculino e o feminino, então é o sagrado feminino. A saia também, ela é um cone de energia. Imagine um cone onde você pega a energia da terra e do céu, então ela liga também a energia dos chakras. Então ela é bom pro trabalho. E é lindo a mulher dançando, né, com aquela saia, o feminino, o sagrado feminino, a energia. Então as mulheres, a gente pede que eu mando de saia. Ah, mas eu não tenho saia clara, não tem problema. Não tenho saia longa, bota uma canga, a gente amarra, né, e até pra não ficar sensual. Ah, vou de shortinho, vou, não. É, então a gente joga essa saia por cima. Como esse trabalho, esse papo que eu tive com você e eu acho que é um serviço de informação muito importante porque não tem muito aí, eu não vi um podcast aí, todos os podcasts tratar esse assunto, eu não vi. Eu acho que eu sou, acho, na minha pretensão, pode ser o primeiro que esteja trazendo uma especialidade, porque teve já em podcast pessoas que tomaram e relataram a experiência dele, né, mas você como a fundadora de um instituto explicando bastante, tirando esses mitos e preconceitos. Tem alguma coisa que eu não perguntei e que não foi falado aqui que você queira ressaltar pra gente não deixar de falar? Olha, eu acho que o importante, assim, o que eu digo mais importante do que alimentação e tudo mais, é quando você achar um lugar legal pra você tomar, que você cuide muito do que você coloca pra dentro de você dias antes. Filmes, telejornais, brigas, isso é mais importante. E quando você for, confia. Respira, usa a respiração e confia, confia no lugar que você tá, por isso é importante pesquisar antes e deixa a ayahuasca aí, porque a gente vai muito, ah, eu preciso resolver isso. E daí chega lá e não, você fica tão focado, não tem o que resolver aquele problema, que a ayahuasca tem tanta coisa pra te mostrar que talvez até te leve a resolver isso, que você não deixa, porque a gente fica ali com a mente, então respira. Volte de meio, eu falaria, a gente, cala a boca, fica quieta, respira, e quando eu respiro, eu deixo fluir. Muitas vezes a gente vai, mas a gente volta, sempre volta, a gente vem, a gente deixa o que não serve pra lá e a gente vem com uma nova pessoa do bem. Resumindo, confia. confia e vai de peito aberto, o que foi que você fez, você me contou na outra gravação, que foi a melhor coisa você não ter ido com nenhuma informação e ter tido a melhor experiência. Vai ser, não fique pesquisando um monte de coisa na internet, porque você vai ver coisas boas e coisas ruins. Aqui eu acho que teve uma boa informação, pesquisa, um bom lugar. Isso. Entenda a partir da nossa conversa o que é um bom lugar, o que é uma pessoa que sabe o que está fazendo, que tem experiência, que vai te dar um bom atendimento. até o intuito do lugar, né? Porque você está indo pra uma rave, não é pra iosca. Então vá vendo o intuito do lugar. Existem vários lugares bons em Curitiba, como existem vários lugares ruins, mas foi, confiou, sentiu confiança, respira, confia e vai. Nós falamos assim, morri, mas passo bem. Então deixa morrer, porque muita coisa dentro da gente tem que morrer. A gente não morre fisicamente, muita coisa morre, muita dor morre. Deixa morrer, morra e passe bem. É legal. Eu sempre tive muita pessoas que tomaram, tiveram uma Giovana, tiveram uma mudança, é visível, né? E aí eu sempre falo, pô, estou preso em algumas coisas, umas amarras ali, né? Também dores e amarras. Você fala, meu, às vezes eu percebo que minha vida está meio travada e aí eu tinha todo esse medo, eu vou lá conhecer, vou conhecer, vou ter essa experiência e vou vir aqui falar para vocês para educar, não para ficar, ah, pira, não. Aí eu venho te entrevistar, aí você vem me entrevistar, eu estou aqui, estou outro. Bora, a Lola vai assumir o podcast agora, ela fala um monte, eu vou morar lá para aliar. Vou mudar total, vai. E eu não tenho mais medo, sabia? Eu não tenho, por exemplo, ah, vou virar, se eu tiver, que virar, se é isso que vai me deixar feliz, vou. Eu estou feliz. Então, está mais a prova viva aí que está ótima, né, sorrisão grandão, né, obrigadão. Ah, obrigada, quanto tempo foi de papo? Uma hora. Uma hora, foi melhor que o outro, tinha cinquenta e pouco, né, foi mais dez minutos. Ah, obrigadão por você ter vindo aqui, lembrando, se você quiser ter mais informações, está aqui, tem site? Tem, não, eu tenho só na página. Está vendo que ela não quer vender nada? É, eu tenho a página do Facebook, do Instituto Eu Somos, ou Ariadne Zipin. Está aí embaixo, e o contato dela pelo WhatsApp, que é o primeiro melhor contato, para você ter essa experiência, e esse ritual, que é uma mudança de vida. Obrigado por ter acompanhado nós até aqui, deixe seu joinha, se gostou, compartilha. Eu geralmente não peço para compartilhar, que é meio antigo, né, compartilha, mas esse merece ser compartilhado bastante aí, para que espalhe essa informação para as pessoas, e se alguns preconceitos que eu tinha, se acabem. Então, brigadão, brigadão, Ari, e até o próximo. E até o próximo.